Música Então a água chega até Marcel? Não, não, a água chega aqui e a província depende de chuvas, neve alpina e os rios que fluem pela região e transportam a água. Nesta região que tem longos períodos secos e temperaturas quentes, a preservação e o gerenciamento dessa água são críticos. Há sempre muitas queimadas e que acabam chegando em residências e as queimando, além também de queimar carros na estrada e colocando toda uma população em risco, como aconteceu neste ano em julho. A província tem a sorte de ter camadas subterrâneas de rocha que prende um grande suprimento de água subterrânea que goteia por cavernas e pedras e que brotam até a superfície, como em Fontane de Van Clos, que é uma cachoeira espetacular. É reconhecida como a fonte do rio Sorgue, que fornece uma grande quantidade de água para as aldeias vizinhas, casas e fazendas. Por causa da seca, recentemente modificaram as leis, impondo um tempo de 50 anos sem poder construir um terreno queimado, assim evitando especulações econômicas nessas áreas e evitando os crimes contra a natureza. Well done, França! Aqui na Provence Martigui, uma pequena cidade chamada Avenesa, França Francesa, tem essa coleta de lixos que já está na hora de todos os lugares, ilhas, principalmente cidades, terem esse tipo de reciclagem de lixo. Olha só, aqui fica as embalagens de papel, de jornal, o lixo vai aqui, eles levantam essa tampa e coletam todo o lixo embaixo. Aqui tem um outro para vidro, e aqui o lixo orgânico. Além de não ter o cheiro, não fica aquela papelada, o lixo em volta, tirando a beleza da cidade, que é uma cidade turística, independente do turismo acho que todos nós merecemos. Você não acha? Bom, uma dica para brasileiro de primeira viagem, porque hoje brasileiro é desolado, viaja bastante, tem bastante matéria na internet, mas não adianta. A gente gosta de almoçar tarde aqui na França, vai dançar, não tem jeito, tem que ir almoçar bem cedo, porque todos os piscosinhos fecham antes, duas horas você já não consegue mais almoçar, não consegue nada. Às vezes uma saladinha, um pãozinho e nada mais. Olha só, o que é uma pena porque frustra a viagem, um dos nossos prazeres é a gastronomia, principalmente a gastronomia francesa, que é famosa, mas a gente acaba, às vezes, tendo que comer em algum lugar antes, não por opção, mas sim para ter a possibilidade de comer. Menorado certo, ou então, ficar sem casa. Gente, de fato é uma Venezinha, como disse a minha prima Priscila, olha só. Com cerca de 50 mil habitantes, seus cidadãos são muito orgulhosos de Martínez, a cidade é famosa por suas flores de jardim, está situada ao lado do lago, o Etã de Berro. Obrigado ao mar, pelo canal Tarete. Termino aqui com alguns cliques sobre Martínez, para entrar nas faces de Uprovence, que fica também aqui em Provence, na França. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E curtir o vai e vem dos turistas. Ela foi fundada pelos romanos. E existe também, além dos estudantes, o turismo voltado para a medicina, com águas termais, que se fazem com sabonetes medicinais, sabonetes florais, e que torna um copéis. Vale a pena conhecer uma cidade que não é pouco comentada no nosso Brasil. Tchau. Tchau. Estas foram algumas das faces de Ex-en-Provence. Agora vou mostrar para você um pouco mais sobre Provence. Vamos conhecer as faces de Marsella. Tchau. 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 Este é um monumento moderno na cidade de Marsella, que não caiu muito bem no gosto deles. Segundo eles, dizem que foi um desvio de dinheiro, uma corrupção, porque para eles aqui não significa nada além de uma sombra. É um espelho, eles colocam músico, algumas pessoas aproveitam porque o calor está extremamente intenso. E ficam aqui olhando, passeando, tem uma roda gigante enorme, no estilo da London Wire. Marsella foi fundada pelos romanos e aqui, exatamente onde eu estou, que tem um Hard Rock Café, eram canais. Hoje eles adoraram e são vários restaurantes, a noite é super bem frequentado e os preços são ótimos. Nós, por exemplo, almoçamos com um menu a 17 euros, que veio uma entrada, inclusive com ostras, para escolher uma grande opção de escolha. E o prato principal, sobremesa e uma taça de vinho. É produtivo. O Hard Rock Café, com certeza, não esteve aqui na época dos romanos, veio bem depois. Mesmo aqueles que não são católicos, a visita aqui na Notre Dame de La Garde é imperdível pela vista. Você consegue olhar toda a cidade de Marsella, em todos os lados. A gente tem uma ideia, Marsella é como o Rio de Janeiro, o país brasileiro, São Paulo, Paris, Marsella e Rio. Vamos dar uma olhada nessa vista maravilhosa. A figura icônica de Marsella, Notre Dame de La Garde, ou La Bon Mère, regia marinheiros e pescadores em toda a cidade. Daqui a gente consegue ver o Castelo de Monte Cristo, que, para quem não sabe, não é uma história real. O Castelo de Monte Cristo é fictício e fica aqui na cidade de Marsella. A construção do chamado Chateau Diff foi entre 1527 e 1529. De qualquer modo, os habitantes da cidade foram hostis à construção do forte, que empregou, em sua construção, a pedra retirada de antigas igrejas e conventos em ruínas na região. Além de pedra de uma pedreira local, onde ainda se podem ver as marcas e ferramentas utilizadas para extraí-las. Apesar de já em 1521 a ilha abrigar o prisioneiro, o cavaleiro Anselmo foi necessário estirar do século XVII para que fosse transformada, de fato, em prisão do Estado. Os muros do forte estão a muitos cheios de gratuitos dos antigos prisioneiros. Mas é aqui, assim como os marinheiros e os marcelienses, que os turistas vêm buscar a graça na Catedral de Notre-Dame de La Garde. A partir daqui começam as calantes, que são as entradas naturais, pedras, onde muitos partos param. Então, para poder nadar, aproveitar o Mediterrâneo, é muito comum. Por isso, a quantidade de barcos em Marcélia, devido a essa possibilidade também, de vários lugares em volta, passear. Vou mostrar para você. Localizadas as portas de Marcélia, o maciço das Calanques é uma espetacular área situada ao longo de 20 quilômetros da costa mediterrânea. Aqui, passagens semelhantes a fiortes são conhecidos como calantes, estruturas escavadas em despenhadeiros de calcário que se deputam sobre o mar turquesa de Marcélia. Marcélia nem sempre foi considerada um destino de praia. Plágio de Prado e várias outras praias no litoral da cidade foram criadas como parte de um projeto criado na década de 70. Visava facilitar o acesso dos moradores à água, desde então, à praia e aos parques. Os arredores têm feito muito sucesso entre os turistas e habitantes locais, que se reúnem no local para participar de atividades e relaxar em amplos espaços ao ar livre. Eis então Davi, que está aqui na Avenida Principal de Marcélia, Avenida do Prado. Esta é a Avenida do Prado, uma das avenidas mais importantes daqui da cidade de Marcélia. E aqui está uma escultura do escultor de mármore. Em 1903, ele doou uma das réplicas de Davi, a obra mais importante de Michelangelo, a obra bíblica, pelo realismo anatômico. São várias no mundo inteiro e essa aqui foi o ponto principal da cidade de Marcélia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto